Algumas pessoas vão falar, nossa, melhor a gente reduz os estabelecimentos com internação porque a gente tem defendido a desospitalização, a gente não quer mais um modelo de atenção centrado na atenção hospitalar, a gente faz a crítica ao modelo hospitalocêntrico, mas a gente precisa compreender e analisar em que cenário, em que conjuntura tem se dado essa desospitalização. Quem trabalha no nível primário de assistência, atenção básica, tem observado uma diferença muito grande no tipo de atendimento que a gente tem feito, tem recebido pacientes e usuários que antes eram atendidos na área hospitalar, a gente tem feito atendimento na unidade básica de saúde, porém, sem as condições de trabalho adequadas para poder fazer esse atendimento. A gente continua com a mesma estrutura de trabalho, a estrutura física, inclusive, de unidades de saúde lá da década de 80, os postinhos de saúde, mas o tipo de trabalho, a dificuldade, a complexidade da assistência tem aumentado por conta dessa desospitalização. Música Música